Nas configurações do Zoho One, em aplicativos, vamos entrar na parte de aplicativos, nós temos aí os softwares já pré-adicionados na configuração inicial do Zoho One. Você entrando dentro do CRM, por exemplo, nós temos aí dois usuários adicionados, então você pode editar ou desabilitar cada usuário. Você terá as opções aqui, sempre três opções, adicionar um novo usuário no sistema, abrir o aplicativo que entra diretamente no software, ou realizar algumas configurações que também entram no software, mas na parte de configuração. Por exemplo, no botão em cima superior do lado de aplicativos, nós podemos adicionar mais aplicativos. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Zoho Survey, adicionar, clicamos em adicionar, e ele foi adicionado à nossa conta Zoho One. Se eu quero adicionar no Survey, no Zoho Survey, um usuário para utilizar o Survey, basta entrar no aplicativo, clicar em adicionar usuário, e pronto, você vai escrever o nome dele, escreve apenas as três primeiras letras, ele já aparece aí a lista de usuários. Vamos convidar o Matheus, escolher cada software tem uma configuração de cadastro de usuário, de convite de usuário. Então, ele tem aí os departamentos, qual departamento você vai permitir que no Zoho Survey ele participe. Bom, vamos colocar aqui na marca de Brand, e a função. Então, podemos adicionar. Isso são configurações do software em específico. Se eu entro, por exemplo, em CRM, se eu adiciono o usuário ou edito o usuário, percebe que ele tem duas configurações, funções e perfil, diferente do outro software. Então, essa é a parte básica aí dos aplicativos, de como gerenciar dentro do Zoho One. De como gerenciar dentro do Zoho,